A freguesia de Paião foi a escolhida para o segundo episódio do Junto à Foz. É o erro de dizer que a freguesia de Paião foi criada em 1900 ou 1902, o que é um tremendo disparado porque é apenas um pequeno erro de 300 anos. Portanto, é a freguesia que a Sul tem mais serviço e por isso é considerada o centro de negócios do Sul do Conselho da Figueira da Foz. E terá a vim de rezar aqui uma capela onde havia uma senhora muito milagrosa, que seria a Nossa Senhora de Seisã. É provável que tenha aqui acontecido um grande milagre. Esta é a minha forma de estar na vida. Felizmente tenho uma família, tenho filhos e netos. Sinto-me feliz, sinto-me realizado. Junto à Foz. Juntamos o que há de melhor. Sexta às 21h30 em figueira.tv e no Facebook. Música 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 Música